Depois que aprendi a fazer esse mix de tempero, nunca mais quis comprar temperos no mercado Vamos começar cortando em tiras um pimentão vermelho Em seguida vamos picar Feito isso, vou transferir para a vasilha E em seguida vou cortar em pedaços pequenos a minha cabeça de alho Pessoal, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades que eu vou usar nessa receita Vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Aproveita e já me conta aqui nos comentários de onde você é e de qual lugar você está falando Para que eu possa saber e te mandar um beijo em especial Pessoal, aqui se você preferir o alho em pedaços menores, você pode estar picando com a faca desta forma, tá? Vamos transferir para a vasilha para em seguida cortar e picar meio pimentão amarelo Meus amores, a quantidade desses ingredientes vai depender da quantidade de tempero que você vai querer fazer, tá? Agora vamos cortar também meio pimentão verde Meus amores, lembrando que o prazo de validade desse mix de tempero é de 3 meses conservado na geladeira, tá? E hoje eu quero mandar um beijo em especial para a nossa seguidora Josélia Souza Sampaio da cidade de Rui Barbosa E para todos os nossos seguidores do estado da Bahia Um grande beijo para todos vocês e muito obrigada por nos acompanhar Agora vamos cortar uma cebola, que estou usando a cebola roxa, mas você pode usar a da sua preferência, tá? Feito isso, vamos transferir para a vasilha Agora vamos fatiar e picar uma pimenta de cheiro Feito isso, vamos transferir para a vasilha Em seguida vamos temperar com sal, orégano e pimenta calabresa A quantidade é a gosto, tá? Vou acrescentar também cebolinha verde picada E em seguida misturar tudo muito bem Eu quero aproveitar e mandar um beijo também para a nossa seguidora Leia Souza da cidade de Bacabal E para todos os nossos seguidores do estado do Maranhão Um grande beijo e muito obrigada por nos acompanhar E aqui eu vou armazenar nesses potes de vidro que eu tenho aqui em casa Mas você pode armazenar em qualquer outra vasilha com tampa que você tenha, tá? Feito isso, vou completar o vidro com azeite Meus amores, faça esse mix de tempero aí na casa de vocês Que vocês vão gostar É muito fácil de fazer e fica muito gostoso E esse mix de tempero você pode estar usando para temperar saladas, arroz, carne Que fica uma delícia Façam aí e depois me contem aqui nos comentários o que acharam Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau, tchau!